Foi no sábado no Centro Sul-Americano de Ensino Superior, SESUL. O evento reuniu profissionais da saúde, educação, acadêmicos, juristas e contou também com a presença de autoridades para debaterem o transtorno do espectro do autismo, TEA, em todos os seus aspectos. O autismo é um transtorno caracterizado por comportamentos repetitivos. Sua causa ainda não é conhecida oficialmente. A partir de eventos como este, se busca desenvolver políticas públicas para que essa doença possa ser melhor conhecida e tratada. O poder público recebe todas as demandas das famílias que têm uma criança, um adolescente e até mesmo um adulto com autismo. E as demandas vindo até nós e nós tomando conhecimento de todos esses conhecimentos que estão sendo apresentados aqui, a gente já tem como direcionar algumas políticas, algumas ações. O evento, realizado em prol da Associação de Proteção à Pessoa com Transtorno de Espectro Autista de Francisco Beltrão, contou com o apoio de 26 empresas e instituições, além do voluntariado dos palestrantes e profissionais da área de saúde. Para a psicopedagoga Patrícia Blange, as pessoas acometidas pelo autismo possuem características muito específicas e a problemática merece um estudo multidisciplinar. A gente tem toda a questão da estimulação e muitas vezes a questão do autismo, a gente não pode ter determinados tipos de estimulações com ele. A gente regra ele, mas não estimula. Por exemplo, a questão da alimentação também, a gente tem um variante, porque o autista, ele costuma comer uma, duas ou três tipos de alimentação, geralmente tem rejeição. E nas outras deficiências intelectuais múltiplas, a gente tem uma abertura. Quando a gente estimula e estimula o visual, ele se alimenta bem. E o autismo não. E esse foi o primeiro fórum realizado para debater o assunto no sudoeste do Paraná. Aqui a gente levanta problemas, os profissionais estão orientando os pais e todos os demais presentes, para que no futuro a gente consiga ter soluções plenas, conseguir que as verbas, tanto estaduais, como federais, como municipais, sejam bem direcionadas a essas crianças, a esses pais, a esses institutos que temos no Estado. E também um grupo de...